A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não brinque em serviço Quando é pra ser Põe-me tudo em reboliço Não fico à espera que me sirvam nada de bandeja Ir à puta da luta Machuca Mas também caleja Porque eu não sou como os outros querem que eu seja Sou transparente como a água, não como a cerveja Vida é um teste Respeito ao teu mestre Porque hoje és a cura Amanhã és a peste E eu me levo de caraca puta da pasquia Acabo-te uma vez com o teu mundo de fantasia Que eu desaparecesse era o que a maioria queria Mas eu vim pra ficar e acabar com a cobardia E eu me levo de caraca puta da pasquia Acabo-te uma vez com o teu mundo de fantasia Que eu desapareces era o que a maioria queria Mas eu vim pra ficar e acabar com a cobardia Hoje estou aqui de pé mas vim do subsolo Não fui acostumada que ninguém me pegasse ao colo Educação que te ensina a viver feita putes Se não gostas de sacrifício então habitua-te A minha personalidade é tão pura como crua Por bem tiro a minha pele por mal tiro a tua Calquei-te muito pra sair do fundo do poço É por isso que tenho muito calo que até parece doce Eu me levo de caraca puta da pasquia Acabo-te uma vez com o teu mundo de fantasia Que eu desaparecesse era o que a maioria queria Mas eu vim pra ficar e acabar com a cobardia E eu me levo de caraca puta da pasquia Acabo-te uma vez com o teu mundo de fantasia Que eu desaparecesse era o que a maioria queria Mas eu vim pra ficar e acabar com a cobardia Até um cego feito de um gay forte não precisa ser bruxo Amor é um privilégio ao qual não me posso dar ao luxo São todos os reis do caralho de tigela cheia Vou estar cá para vos ver quinto vosso trono de areia Há maus que vem por bem como o provérbio ensina É poder voltar com injustiça mas funciona tipo vacina Dou o meu melhor e estou sempre pronto para dar um litro Esforço-me ao máximo tipo forças a trigo E eu me levo de caraca puta da pasquia Acabo-te uma vez com o teu mundo de fantasia Que eu desaparecesse era o que a maioria queria Mas eu vim pra ficar e acabar com a cobardia Que eu me levo de caraca puta da pasquia Acabo-te uma vez com o teu mundo de fantasia Que eu desaparecesse era o que a maioria queria Mas eu vim pra ficar e acabar com a cobardia Enquanto gosto para o ar vai vozando Quero te ver a ti de pé com os anos que eu ganhando Se queres ser tigre de atingir o horizonte Tem-se de conhecer o caudal desde o leite até a fonte Que agora foi-se já para curar a prepotência A verdade embriaga esta agência de humanidade e coerência Estão farto de ser empregado e todo o resto de ser gerência Tem-se de conhecer o mundo de fantasia Que agora foi-se já para curar a prepotência Eu Tchau